Olá gente, vamos para a nossa segunda dica de hoje? Vou ensinar a fazer uma panelinha de argila e você pode levar no fogão, tá? Se você queimar em alta temperatura, você pode usar no seu fogão, numa chama baixa, primeiro você vai ter que dar uma curtida nela, você vai ter que passar óleo nela todinha quando ela tiver queimada, deixar no forno em temperatura mais ou menos, começa com 100 e depois você vai aumentando, para ela curtir, né? Você tem que curtir a peça, para você poder usar depois no fogão, tá? Na chama. Também chama baixa, não pode ser chama muito alta e de preferência você pode usar e pode ser, pode levar ao forno também, não tem problema, tá? Se você usar uma argila de alta temperatura, mas argila vermelha também serve, tá? Então ó, eu já abri a base no pinte, essa aqui é a minha base, tá? O pinte você sabe, né? Eu já expliquei como é. Você começa aqui com uma quantidade de argila, aí você vai abrindo, ó. Pinte, tá pinchando, tá empurrando, bliscando, empurrando, ó. Pinte. Aí você começa assim, tá? Eu comecei aqui, vou dar uma riscadinha, porque eu vou trabalhar com cordelado, tá? Ó, risquei. Essa área aqui tá um pouquinho mais firme, porque eu já deixei ela preparada, só aqui que eu vou usar a barbotina, tá? Vou pôr um pouco de barbotina aqui. Aqui não tem problema com essa barbotina é de outra cor, neste caso aqui, gente, porque essa minha argila aqui é reciclada e quando ela queima, ela fica da mesma cor da minha argila granito, tá? Que é a minha argila que eu uso. Então, neste caso eu tô usando a mesma, porque quando eu queimo essa minha argila aqui, que aparentemente ela tem um tom de chocolate, quando ela vai pro forno em alta, ela fica da mesma cor da granito, tá? Aí eu venho aqui, ó, que eu já abri o cordelado e vou colocar aqui em volta, ó, até aqui, até aqui. Vou dar uma cortadinha aqui, assim, aí eu corto aqui, ó, na diagonal. Como eu encaixei, perceberam o que que eu fiz? Ó, aí eu vou trabalhar assim, ó, como essa aqui tá bem mole, eu vou pegar só o meu dedo, ó, a ponta do dedo e vou, não sei se vai dar pra vocês observarem, ó, vou fazer, vou empurrar, vou descer a argila pra parede, pra base. Eu vou empurrar assim, ó, empurro, aqui, ó, da minha ferramenta, tá vendo aqui, ó, opa, vai ser aqui, ó, eu pego aqui, empurro, ó, empurro, tá vendo, ó, pra ela encostar aqui na minha base, tá, ó, pra eu vedar bem, ó, tá vendo? Depois, sim, eu posso trabalhar com a mão, sempre apoiando e fazendo o acabamento aqui na lateral. Pode ser com essa própria, essa mesma ferramenta, pode ser com a minha espátula cheia de dentinhos, dentada, né, ó, eu garanto, eu seguro, eu asseguro pra que a peça, o cordelado vai tá bem fixo na minha base, tá, ó, depois do acabamento eu vou dar. Mesma coisa aqui em cima, ó, risco, eu faço pequena, mas você pode fazer maior, tá? Não tem problema, amor. Como essa aqui tá mole, essa que eu acabei de acrescentar está mole, eu não vou passar barbotina, porque eu sei que ela tá bem mole e ela não corre o risco de não fixar, tá? Ó, aqui, vou cortar na diagonal, aqui, nesse angulozinho de 45, aqui a mesma coisa. Por que que eu corto assim, ó, tá vendo? Pra que o meu encaixe aqui, ó, seja esse, tá ok? Aí eu risco aqui, ó, aqui eu risco. Eu risco, faço, não precisa, mas eu faço isso. E aqui dentro, a mesma coisa, ó, eu venho com o dedo, porque ela tá bem mole, mas você pode usar a tua ferramenta, tá? Não tem problema. Cada um trabalha com a ferramenta que tem, quem não tem ferramenta, trabalha com os dedos, tá? Porque os índios não tem tanta ferramenta assim, nem por isso eles deixam de criar essas peças, tá? Isso aqui é uma peça bem rústica, indígena. Ó. E aqui fora, aqui fora eu vou dar o acabamento também, tá? Mesma coisa. E aí E aí eu vou ter isso aqui tá, a princípio eu vou ter isso aqui, agora eu vou dar acabamento, tá, você quer fazer um pouquinho mais alta, não tem problema, você pode fazer, você pode usar isso ou você pode pegar o seu cartão de crédito e cortar ele com esta forma aqui ó, tá, com essas linhas mais arredondadas assim ó, para que você tenha essa área aqui para dar acabamento, é ótimo para isso, tanto para torno como para manual, sempre com a mão apoiada tá gente, não esqueçam disso, para a área externa eu gosto de usar essa, de metal, só que eu vou ter que levantar um pouquinho isso aqui, porque eu estou encontrando uma certa dificuldade para dar acabamento, só um minutinho, deixa eu pegar aqui o lado, pronto, eu tinha um torninho alto, mas ele quebrou, ó, tá vendo, isso aqui fica melhor, aí depois a gente vai alisando, ó, dando acabamento, tá, sempre com a mão, se é do lado externo, a mão fica do lado interno, é para ter o apoio para que a tua peça não sofra nenhuma distorção, tá, e aí a gente vai dando acabamento aqui ó, para não aparecer essas emendas aqui, do cordelato, tá, vou botar aqui, aí ajeitadinha aqui dentro, e 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 aí ajeitadinha aqui dentro, Vamos lá. Eu gosto de trabalhar com cordelado, acho bem interessante. Agora, na sequência, eu vou fazer a tampa só pra vocês entenderem como é que ela vai ficar, tá? Já volto, peraí.